Depois de vários anos, o público brasileiro tem a chance de matar a saudade da grande musa Sônia Braga. Sou toda de vocês. Melhor que isso, só mesmo revirando o nosso super baú para relembrar momentos marcantes de sua carreira na telinha. Hoje eu sou Gabriela. São Jorge, o que é aquilo? Será que é uma visão? Não é visão não, não bebi nada hoje. São tantas imagens que a gente não sabe nem por onde começar. O que é que você está fazendo aqui? Que tal entrar no túnel do tempo e seguir até 1972? Pois nessa época ela já fazia sucesso como a Flávia, de Selva de Pedra, novela de Janete Clare. A gente só está querendo dizer, Luiz, que você gamou no Roger. Ah não, Flávia. Era uma viúva que jurou não se casar. Coitadinha da viúva, não queria mais amar. O especial Somos Todos do Jardim da Infância também é do mesmo ar. Senhores, um brinde ao futuro! Ao futuro! Em 73, ela se tornou popular também entre o público infantil ao participar de Vila Sésamo. Olha, viu? Está quase pronto. Viram como é fácil fazer um boneco? Agora, olha, sabia que vocês podem fazer até em casa um assim? A bochechinha dele. Pronto. Ainda na era da TV em preto e branco, Sônia atuou em Fogo Sobre Terra, no papel de Brisa. Que beijo? Que beijo! De outro, maravilhosos! Em 75, a atriz virou um sinônimo de sensualidade ao encarnar Gabriela, a personagem de Jorge Amado que conquistou a telinha e fez o público masculino babar. No ano seguinte, a sua brejeirice voltava a ser explorada em Saramandaia com uma fogosa marcita Se incomoda se eu ficar vendo você estudar? Depois seu pai e sua mãe vão dizer que eu estou atentando você E era a própria Sônia que cantava o tema da personagem Eu sou o Estopim Em 77, ela encarnou uma atriz na novela Espelho Mágico Que tinha o mundo das artes cênicas como pano de fundo Eu fui muito bem nessa novela, eu fiz sucesso Você precisa ver só, cara, como as pessoas me param na rua, me babaram Sabe, fizeram um pôster colorido enorme, meu, tenho todos os jornaleiros, você já viu? No auge da discoteca, em 78, Sônia dançou no Frenetic Dancing Days Uma das cenas mais lembradas na história das novelas E em 1980, a atriz encarnou a divertida Geli em Chega Mais O Tom vai comemorar sua despedida de solteira com os amigos E eu vim comemorar minha despedida de solteira com a minha melhor amiga Oh, que coisa boa! Geli, o que a gente faz nessas ocasiões? Abre uma garrafa de champanhe Uma? Oh, Lúcia! Um evento como esse merece... Três garrafas de champanhe! Depois da novela, Sônia passou a se dedicar mais ao cinema E acabou trocando o Brasil pelos Estados Unidos Mas pelo menos enquanto Páginas da Vida estiver no ar A gente vai poder curtir bastante o trabalho dessa grande estrela Voltei! Estou aqui! Amém! Axé!